E falha rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero mostrar pra vocês as minhas camisas de times aí de Portugal. Eu já postei nas redes sociais e fiz até vídeo com cada uma delas, porém eu sei que tem muita gente que chegou no canal e que às vezes nem sabe que eu tenho, né? Às vezes nem... E eu queria mostrar pra vocês e contar a história um pouco de cada uma e também explicar uma coisa que eu tenho vontade de fazer, porém é muito difícil. Mas eu vou explicar pra vocês. O cara entra no via e a pessoa tá comendo e eu arroto. Ai, que educação, hein? Bom, antes de mais nada, todas as três camisas, que eu só tenho três por enquanto. Todas as três camisas são réplicas, tá? Não tem nenhuma que é original, não vou esconder que são réplicas, porque originais são muito caros aqui no Brasil. Eu não sei como que é em Portugal se é muito caro ou não, mas aqui no Brasil uma camiseta original custa 250 reais. Se eu comprar quatro camisas originais, dá mil reais. Então é muito dinheiro, é caro, eu não vou fazer isso. Então o que eu faço? Eu compro réplica de primeira linha, que são a metade do preço, eu pago 120 mais ou menos. E aí as camisetas são, cara, perfeitas. Parece muito original e tem um tecido muito bom, tudo. É muito boas camisas. Eu não tenho condição. É claro que eu recomendo vocês comparem camisas originais, porque você vai estar ajudando o seu time e são originais, afinal de contas, né? Mas cara, se você não tem condição como eu, vai de réplica. Não tem... Cara, o importante é você estar feliz. Eu acho que é isso, né? Isso é importante. Então das três que eu tenho, duas eu comprei e uma eu ganhei de uma loja aí de Portugal. Que eu vou... Daqui a pouco eu falo o nome e quando eu chegar nela eu mostro pra vocês. Ah, vai, começa a passar agora os carros aí. Primeiramente eu tinha colocado no meu Instagram, acho que foi ano passado, uma enquete perguntando quais camisas vocês queriam que eu comprasse. A do Porto ou a do Benfica? Porque foram as duas que eu encontrei no valor mais em conta. A do Sport tinha encontrado mais caro. Então aí eu falei, não, deixa, depois eu compro. E aí quem ganhou foi a do Benfica. Só que eu entrei, eu fui comprar no Mercado Livre. Só que eu entrei na loja do Mercado Livre do cara que tava vendendo as duas camisas e a do Benfica tinha esgotado. No mesmo dia tinha esgotado. Tinha algumas peças só e ele vendeu todas no mesmo dia. Eu acho que tinha duas, três peças. E aí eu comprei a do Porto, tá? Então muita gente ficou brava na época, mas galera, eu falei. Depois eu vou comprar a do Benfica, calma. Tenha calma. E aí eu comprei a do Porto, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Dessa temporada, ó. Tudo certinho, ó. O escudozinho costurado em volta. Bonitinho, vou mostrar aqui pra vocês por dentro. É tudo réplica, tá? Só pra deixar claro. Costurado por dentro. Tem o selozinho da New Balance aqui embaixo, ó. Que é colado, né? Não é costurado, mas é colado. Cara, tudo certinho. Tem o Super Book aqui. Boc, sei lá, que tá escrito aqui atrás. Que é algum patrocínio, não sei o que que é. Tudo certinho, ó. New Balance, escrito Porto aqui atrás. Cara, perfeitinho. Olha o tecidinho da camisa, ó. Aqui é cheio de furinho. Não sei se vai aparecer pra vocês, ó. Mas aqui é cheio de furinho. Aqui também é, ó. Tudo cheio de furinho. Então, cara, é um tecidinho muito bom. Muito bom. Muito perfeita a camisa, ó. Apesar de ser réplica. E tudo certinho, ó. Essa aqui foi a primeira que eu comprei. Eu paguei 120 reais na loja. No Mercado Livre. E, cara, que camisa perfeita. E, falar a verdade pra vocês, as camisas são bonitas por foto. Mas, pessoalmente, é mais bonita ainda. Pelo menos eu já tô trajado. Se um dia for num jogo de algum desses clubes, eu já vou tá com manto, já. Aí, essa foi a primeira que eu comprei. A do Porto. Eu gravei um vídeo no canal com a minha mãe reagindo. Bastante gente curtiu. E aí, entrou duas lojas em contato comigo. Uma loja me ofereceu a camisa do Sporting e a outra do Benfica. Infelizmente, a do Benfica... Cara, eu não sei o que aconteceu. Acho que deve ter acontecido alguma coisa de problema no envio. Não chegou a camisa do Benfica, essa outra loja. Infelizmente, cara. Mas, eu conversei com a pessoa lá tudo e acabou tudo bem, tá? Aí, a segunda loja que me ofereceu é a do Sporting. A camisa chegou tudo certinho. Demorou, porque vem lá de Portugal. Mas, chegou. Porém, eu comprei antes a do Benfica. Então, vou mostrar a segunda que eu comprei. Aí, a terceira é a do Sporting, que foi a que eu ganhei, tá? Essa daqui é a que eu comprei do Benfica. É da mesma loja que eu comprei desse cara aqui, ó. No Mercado Livre, tá? Porque eu achei muito bom o tecido. E as camisas são perfeitas. Então, essa daqui é a do Benfica, ó. Vocês podem ver que o escudozinho dela... Essa daqui já não é costurada, é colada. Mas, bem coladinha, ó. Tudo emborrachado. Aqui atrás, escrito Sagres, que vocês falaram que é uma marca de cerveja, né? Que eu não conhecia. Preciso experimentar. Aqui, a camisetinha, ó. Negocinho da Adidas do lado. É costurado, ó. Tudo costurado. A linha da Adidas em volta. Bem básica a camisa, porém... Bem perfeita, cara, ó. Bem igualzinho ao original, né? Aqui o negócio da Adidas, o tamanho M. E aqui embaixo... Deixa eu ver se tem alguma coisa. Adidas não tem aqui embaixo, né? Não, só tem o Climalite aqui. Climalite, sei lá. Mas não tem um simbolozinho ali embaixo. Mas é isso, cara, ó. Vocês podem ver que é bem perfeita. O negócio da Adidas é costurado, ó. Por dentro, ó. Bem costuradinho inteiro, ó. É bem feita a camisa. E bem igualzinho ao original, né? Aí. Bonito, hein, cara? Como eu falei, cara. As camisas são bonitas de longe. Mais de por fotos, essas coisas. Mas, pessoalmente, é mais bonita ainda. E aí, por final, eu ganhei essa camisa aqui do Sporting. De uma loja aí de Portugal. Que é a Low Cost Story. O Instagram deles eu vou deixar na descrição. Não estão me patrocinando de novo. Mas eu vou deixar o Instagram na descrição. Porque eles me mandaram. E... Cara, eu fiquei super feliz por esse presente. Então, muito obrigado, Alô. Novamente, eu já fiz um vídeo específico, é isso. Mas... Eu vou deixar o Instagram aí na descrição. É que eles vendem camisa e outros acessórios aí em Portugal, tá? E aí, eu ganhei essa camisa do Sporting, cara. Olha que bonita também. Como eu já falei em um milhão de outros vídeos. Eu não sou muito fã de verde. Porque eu sou corintiano. E aí, Palmeiras é verde, né? Mas... Cara, essa camisa é assim bonita demais. E o legal é que eu saio com as três na rua, né? Aí o pessoal ficou olhando e falou... Eu sou português, meu amor. Mas, cara, que legal essa camisa, ó. Deixa eu ver se por dentro é costurado. Não lembro? É, ó. O símbolo é costurado em volta por dentro também. Aqui tem um negocinho dessa marca. Que eu não sei qual que é. Cara, fala a verdade. Eu não sei qual que é essa marca aqui, o nome dela. Na verdade, eu sei. Mas não lembro de cabeça. Porque aqui no Brasil não tem time que é patrocinado por ela, sabe? Então, eu não conheço muito bem. Deixa eu ver se aqui embaixo tem o nome dela. Macron? É Macron o nome dela? Eu acho que é Macron o nome dela. Tá aqui embaixo, ó. É escrito Macron, oficial do equipamento. Não é oficial, né? Mas é... Perfeitinha aqui atrás. Escrito Superbox também. Igual do Porto. Eu não sei se é patrocínio. Eu não sei o que é isso. Aqui também tem o negocinho do campeonato, ó. Liga nós. Aqui do lado vem coladinho, ó. Ela colocou pra mim aí, ó. Mas eu achei bem legal, cara. Camisa bem perfeitinha, ó. Polo. Com o negocinho do Sporting aqui atrás também, ó. Bem bonita. Cada uma tem o tecido diferente. Porque cada uma é de uma marca. Uma é da Adidas. Outra é da New Balance. E a outra é dessa Macron aí. Eu acho que é Macron o nome. Mas cada uma é de uma. Então, tecido também que são diferentes. Outra coisa, galera. Eu ainda não comprei outras camisas. Porque, cara, eu não encontro. As únicas duas que eu encontrei foi do Vitória de Guimarães. E do Braga, aqui no Brasil. Porém, as duas são de 2016. Pra vocês terem uma ideia. Eu não achei de 2020. São de 2016 e custam 250 reais. Só 250 reais por uma camisa de 2016. Então, ainda por isso que eu não comprei ainda. No mercado do livro não tem vendedor que vende. Essas que vende camisas do Vitória. Ou dos outros times até. Do Famalicão. De outros times que eu queria encontrar. Não tem. A meta é eu conseguir comprar de todo mundo. Mas vai ser muito difícil. Quem sabe quando eu conseguir ir pra Portugal. Eu consiga trazer essas camisas. Mas a distância vai ser um pouco difícil. Porém, eu queria mostrar pra vocês todas em um vídeo. Contar um pouco da história pra vocês. Falar aí que o meu objetivo é daqui a uns anos colecionar todas. Não sei se eu vou conseguir. Mas se eu conseguir futuramente, daqui a uns anos eu volto com outro vídeo. Mostrando minhas 20 camisas aí do Campeonato Português. No mínimo umas 20, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Se a galera não for inscrito. Se você puder e quiser ser membro do canal. Botãozinho do lado de inscrever-se. O André já é membro aí do canal. Nosso único patrocinador. Muito obrigado, André, novamente. Eu vou estar sempre agradecendo a todo mundo que for membro do canal. No começo ou nos finais dos vídeos, tá? Então todo vídeo eu vou estar agradecendo. Muito obrigado. Se você quiser participar também. Se quiser aparecer aqui nos vídeos. Primeiro link na descrição, não. Mas o botão do lado de inscrever-se. Que é seja membro, tá? Tem três opções de quantia lá. Vai me ajudar demais, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. E tchau.